Abra-cadabra! Uau! É a Mommy Long Legs! Vamos fazer um truque do TikTok com ela! Bum! Tcharam! Sorria, Mommy! Somos maravilhosas! Olha só! Você vai ser uma estrela! Nosso vídeo alcançou 10 milhões de visualizações! Uau! Hã? O quê? Uma notificação irritante! Qual é? Sai daqui! Ok! Sai do meu telefone! Oh, não! Por favor, para! Acabou? O quê? Uau! Timmy vai dar uma festa de Halloween? Oh! Festa com o Timmy! Ah! Preciso de uma fantasia! Uau! Já escolhi o personagem! Espere por mim, Timmy! Como posso ser a Mommy Long Legs? Primeiro passo, maquiagem! Muito demorado! Preciso de algo melhor! Slime! Uau! Bem o que eu preciso! Legal! Azul novo e flexível! Você vem direto pro meu rosto, amigo! Você vai tirar toda a minha maquiagem! Vamos ver! Uau! Muito melhor! Hã? Iu! Isso tava no meu rosto? Bleh! O que é? Vamos ver! Kissy Missy! Aqui está você! Quero um pouco de cor! Vou ser gentil! Oh, meu Deus! Funcionou! Eu poderia ser uma excelente leiteira! Feito! Obrigada, Kissy Missy! Descansar! Carinha fofa! Molho a esponja na tinta rosa! Vamos nessa! Agora aplico a maquiagem em todo o meu rosto! Pronto! Uau! A cor perfeita! O que foi? Um flamingo de banheiro! Uau! Que fofinho! Espera aí! Tá fazendo cocô? Iu! O que você comeu, amor? Por favor! Ah! Eca! Que nojo! Fica aqui! Vamos ver os seus cocôs! Uau! O que é isso? Um pouco assustador! São olhos! Sensação estranha! Eu quero ver! Legal! Bem o que eu preciso! Eu quero ver! O que é isso? Nojento! E se? Uau! Já sei o que fazer! Vou fazer meu próprio Huggy Wuggy! Legal! Você é tão fofo, Huggy Wuggy! Ah, que lindo! Uau, o que é? Preciso desse coração! Caramba! O que aconteceu? Uau, lábios lindos! Vou te beijar, meu doce time! Meu querido! Timmy! Mal posso esperar pra te ver! Ah, meu cabelo! Preciso mudar a cor! Tá vazio! Que chatice! Quantas cores! Vou levar tudo! Tá tudo bem, pessoal! Vamos nessa! Misturo todos os produtos em uma só cor! Parece meu sorvete favorito! Quais são as suas sobremesas favoritas, pessoal? Escrevam nos comentários! E... E pronto! Uau! A cor perfeita! Rosa choque! Do jeito que eu queria! Vamos pintar o meu cabelo! Oh, minha nossa! Que emocionante! Minha cabeça está tão rosa! Incrível! Vamos secar o cabelo e conferir! Uau! O rosa é perfeito! Uau! Um traçador de cabelo! Preciso muito disso! Vou esticar a minha mão! Vou esticar a minha mão! Bem no alvo! Isso! Volta pra mamãe coisinha fofa! Vou colocar essa mecha dentro do trançador! Vou colocar essa mecha dentro do trançador! Não! Não! Por que não para? Tive uma ideia! Posso usar o fio dessa pulseira! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Meu cabelo tá quase pronto! Coloco esse fio ao redor da trança! Legal! O toque final... Uau, tô maravilhosa! O penteado perfeito! Hã? Quê? É uma árvore de pop-tube? Que estranho! Vou pegar um! Vamos fazer sucesso com o Mommy Long Legs! Parece bom! Uau, combina muito comigo! Oh, já tô indo, Timmy! I love you, baby! Que buraco enorme na minha meia! É melhor eu tirar isso! Eca! Pedida! Espera! Posso fazer uma scrunchie com essa meia! Só preciso cortar! Você vai me ajudar, Long Legs! Traz a tesoura pra mim, pé esquerdo! Muito bem! Incrível! Obrigada, querido! Agora posso cortar o elástico da minha meia! Estica tanto! Vamos amarrar o cabelo com o elástico! Uau! Quase pronto! E agora? A etapa final! A roupa! Yeah! Vamos, mãos maravilhosas! Vamos criar uma fantasia Mommy Long Legs! Uau! Posso usar a calça azul e o vestido rosa! Excelente! Provando! Oh, minha nossa! Linda demais! Fly me to the moon! Oh, meu time! Uau! Você tá aqui! Espera! Essa luva não é do time! Por falar nisso... Olá, amiguinho! Preciso dos seus cocôs! Eca! Você tem mesmo que mudar sua dieta, Pinky! Que nojo! Ok! Vamos encher essa luva com cocô de slime! Credo! Ainda bem que vocês não sentem o cheiro, pessoal! Pronto! Uau! Que braço macio! O toque final! Legal! O braço da Mommy Long Legs está pronto! Ups! Desculpa, mão! Pega o convite, por favor! Obrigada, querida! Tô pronta pra festa! Quanta gente! Festa Baneira! É o time! Música boa, hein, cara? Valeu, meu irmão! Vocês estão curtindo? Sim! Jimmy, o que é de mais? Jimmy! Nossa, cansei! Talvez uma bebida? Uau! Quem tocou em mim? Desculpa! Sou com tanta sede! Quero esse aqui! Peguei! Yeah! Quem pegou o meu copo? Como assim? Uh-oh! 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 Timmy! Oi! Emily! Uau! Arrasando, hein? Sério? Você gostou? Sim! Vamos dançar! Ok! Uh-oh! Uh-oh! Posso te abraçar, Timmy? Uh-oh! Não tão apertado! Uh-oh! Sinto muito! Eu amo a... Sua mão, Emily! Obrigada! Vamos! O que vocês estão esperando? Beija! 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 Um pudim delicioso! Tão fofo! Meu favorito! Vamos mergulhar isso na geleia de sangue de novo! Não consigo parar de salivar! Uh-oh! Vou te mastigar em pedaços! Uh-uh! Paraíso na terra novamente! Oh! A propósito! Me deixe apresentar a sua nova babá! Olá! Ah? Olá! Espero que você esteja pronta para o caos e a loucura! Ela é assustadora! Então, aqui está a lista de tarefas! Boa sorte! Tchau! Desafio aceito! O que temos aqui? Não morder! Hmm... Babá! Olhe profundamente nos meus olhos! Olhar nos olhos dela? Ah! Ah! Funciona! Ah! Vamos! Ah! Ah! Não consigo alcançar o pescoço dela! Ah! Tudo bem! Sempre há um jeito! Estou chegando lá! Ah! Ah! Te peguei! Vou provar o teu sangue! Uou! O que está acontecendo? Ah! Ah! Uou! Ah! Ah! Babá? Ah! 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 O que você está fazendo? Ops! Desculpe! Ah! Estou indo até você, Ellie! Tô com tanto medo! Ah! 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 O que ela não gosta? Ah! Ah! Já sei! Ok! Vou dar uma repaginada no brócolis, então! Smoothies sempre parecem bons, certo? Com um pequeno disfarce também! Ah! 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 As meninas adoram essa cor! E agora, misturando! Agora, você sabe o que quero dizer! A cor é perfeita! Aqui está! Smoothies de brócolis rosa! Cabe tudo nesta caneca! Uh! Boa consistência! Smoothies? Parece fresco e apetitoso! Experimente este smoothie! Eu juro que vai gostar! O que você colocou aqui, babá? Ok! Vou provar! Por favor, goste! Por favor! Eu adorei! Muito! Sério? Ufa! Ah! Meu Deus! Aí vem um grande! O maior agora! Isso não passa para o meu bumbum! Babá! O quê? O que foi? Babá! Me ajuda a limpar! Eu conheço um truque! Este bidê é tão prático! Sente-se aqui! E olhe! Basta bombear ele pulveriza água no seu bumbum! Uou! Fácil! Vamos experimentar! Uou! Isso é tão legal! Uou! Ótimo! Lanche! Espere um minuto! Mais uma vez! Ela precisa beber algo saudável! Aqui está o seu leite, garotinha! Cheira a vaca! Não! Eu conheço um truque! Usa isso! Usa isso! Uou! Isso parece tão legal, Babá! Tire do meu braço! Assim! Veja! Uou! Incrível! Isso servirá bem ao seu apetite! Sim! Com certeza! Vem até mim, sangue! Espere um segundo! Ainda não! Você precisa de um copo! Você está brincando comigo? De uma maneira correta de beber! Boas maneiras são importantes, menininha! Até parece tentador através do vidro! Aqui está! Ah! Finalmente! Parece tão delicioso! Mais, por favor! Ok! Eu amei! Amei muito! Por favor, me dê mais, Babá! Oh! Não, não! Estou muito exausta agora! Não se preocupe, Babá! Vou só beber um pouco de suco! O quê? Suco? Preciso me deitar! Chocolate delicioso! Vamos escovar os dentes! Não! Oh, bem! Ah! Tive uma ideia! Oh, garotinha! Veja o que eu tenho aqui! O que é isso? Uau! Uma boca gigante! Vamos praticar escovar os dentes! Eca! Vai embora, aranha! Você também, barata! Tchau, senhora! Experimente nos seus dentes! Ok! É assim? Boa, menina! Tudo bem, Babá! Tchau, Babá! Não tem graça! Isso é divertido! Isso é o que você faz comigo! Desculpe! Vou escovar os dentes! Jogar por muito tempo não é bom para as crianças! Diz... Chega de telinhas! Com licença! Chega de telas pra você! Você não pode me impedir! Criança! Me devolva o meu telefone! Uau! Uau! Ah, sim! De volta ao jogo! É justo! Ah, mas talvez isso funcione! Ah! Psst! Eu conheço esse cheiro! Ei, garota! Entregue o seu telefone! É, que cheiro ruim! Aqui, pegue! Boa, menina! Ela vai ficar longe do telefone por um tempo agora! Isso não é justo! Muito melhor! Tanto faz! Babá! Esconde, esconde, babá! Você não é divertida! Fale comigo, babá! Juhu! Babá! Tem alguém aí? Eu te odeio! Babá! O quê? Tô entediada! Tudo bem! Vamos brincar de esconde, esconde! Um! Dois! Ok! Vou me esconder aqui! Três! Quatro! É isso! Seis! Não! Sete! Ótima ideia! Oito! Nove! É que é muito fácil! Não está bom o suficiente! Ah, eu sei! Perfeito! Ela não vai me encontrar aqui! Ah, espera um minuto! Por que tudo está tão quieto? Hum, tem algo errado! Babá? Olá! Vamos lá! Tão estranho! Esconde, esconde! Babá! Ei! Toque, toque! Você está aí, babá? Isso é tão chato! Ah, bem! Desculpa! Caramba! Boa noite, garota! É hora de uma história para dormir! Vamos ler esta aqui! Era uma vez... Uma menina... Uma menina... Isso é estranho, mas... Tudo bem! Né? Dessa vez faremos do meu jeito! Era uma vez dois morcegos voando em busca de sangue! Era meia-noite e eles lutaram! Ferozmente! Espere! Está quieto de novo! Ela foi embora! Essa é a minha chance! Ela está dormindo profundamente! É hora de sangue fresco para mim! Me abrace, babá! O que fazer agora? Ah, eu já sei! Preparada? Babazinha! O que aconteceu? Ei, garota! Meus lábios estão uma bagunça agora! Doitanto! Ah! Oh, não! Me ajude, babá! Te peguei! Sério? Ui! Girando, girando! Tenho algo para você! Veja! É algo muito especial para você! De verdade? Uau! Você gosta, certo? Você gosta, certo? Babazinha! Ah! Como foi? Brincadeirinha! Essa foi boa! Eu te amo, babá! Eu também te amo! Vamos tirar uma selfie! Ok! Você sabe... Eu adoraria ser um vampiro! Na verdade... Verdade? Isso é incrível! Fique quietinha, babá! Tem certeza? Tudo bem! Ah! Ação! É hora de me tornar viral! Ei, TikTok! Você já viu uma vampira antes? Cortando! E... Postado! E agora... Mudando de roupa! Hã? Não é bem isso! O quê? Não! Última tentativa! Legal! Mais uma coisa! Quero deixar essa roupa mais descolada! Está parecendo um pouco capona! Estamos em busca de uma vampira descolada! Não uma que saiu da tumba! E por último... O cinto! Está faltando algo! Me dê um segundo! Sim! Isso é perfeito! Era exatamente o que eu queria! Uau! Essa capa é o toque definitivo! Agora estou pronta! É hora do show! Essa escola é tão chata! Olá! Hã? O quê? Ei! E aí? Hum! Uau! Ei, você! Eu me pareço com uma vampira? Hum! É o que você quer ser? Sim! Muito bem! Vai! Tenho uma ideia melhor! Hã? 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 O que foi que aconteceu? Ai! Ah! É o meu dedo preferido! Eu sinto o cheiro de... Hã? 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 Que comece a caça! Hã? 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 Você vai real! Estou sonhando agora! Hã? 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 Não! Você não está! Por favor, não choque o meu sangue! Você precisa de um band-aid, querido! Hã? Hã? Tenha mais cuidado na próxima vez! Hã? Obrigado! É isso! Hã? Me dá isso aqui! O que você está fazendo? Isso é meu! Ah! Nerd esquisito! Oh! Eu acho que estou apaixonado! Emily! Emily! Uou! 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 Alguém me ajude! Alguém está com problema! Estou indo! Ei! Eu vou pegar você! Caia nos meus braços! Uou! Hã? Hã? Vamos logo! Isso está demorando demais! Uou! Bom! Onde ele está? Uou! Hora de tirar fotos novas! Ah! Ei! Espere! Não caia ainda! Estou aqui! Tudo bem? Sim! Obrigada! De nada! Uou! Ah! Ela salvou a minha vida! Eu deveria falar que amo ela! Ela está aqui! Ok! Talvez na próxima... Ei! I made you a look! Absolutamente linda! Hã? Quem é esse cara? Oi, gata! Adivinha o que eu tenho aqui comigo? Tenho certeza de que você vai gostar! É a positiva! Obrigada, querido! Estranho! Eu preciso conferir! Oh! Eu botei uma competição! Uou! Hã? Vale por onde? Desculpa! Idiota! O quê? Eu não gosto dele! Oi! O que você está bebendo? O quê? Calma! É apenas suco de tomate! Oh! Suco! Eu achava que... Ah! Não importa! Eu estou aqui! Oh! Sua mão está tão gelada! Eu preciso ir! Eu vou seguir ela! Hora de investigar! O que ela está fazendo? Hora de retocar o look! Vamos lá! Abra! Ai! Oh! Ups! Espero que ninguém tenha visto isso! Que força! Vamos conferir! Não é à toa que me chamam de senhor disfarce! Excelente! Eu não vejo nenhuma imperfeição! Oh! O quê? Um arbusto falante? Oh! Não importa! Não tem ninguém por perto! Oh! Essa foi por pouco! Espere! A Emily está escondendo algo! Preciso descobrir! Vamos lá, Arch Holmes! É a sua vez! Vamos ver! A verdade está por aí! A Emily se move mais rápido que o Flash! Ela tem olhos vermelhos incríveis! A bebida preferida dela é sangue! Ela tem a força do Hulk! As mãos dela são geladas! Como que isso tudo se conecta? Vamos pensar! Vamos lá, dedução! Não me deixe na mão! X é igual a dois! Ela é... Uma vampira? Como isso é possível? Preciso pesquisar! Quem é Google? Eu prefiro livros! É esse que eu preciso! Espero que a verdade esteja aqui! Impossível! A Emily pegou super rápido! Tudo bem? Ela quebrou a porta do artário! Não era só de tomate! Agora eu sei tudo! O mistério foi solucionado! Eu deveria exercitar a minha coordenação primeiro! Ah, não! Olá, olá! O que temos aqui? Por favor! Por favor! Não é tão corajosa, Gó! Solta! Está errado nessa escola! Deixa ele quieto! Deixa ele pegar! Cadê você? Eu vou te mostrar do que as mulheres são feitas! O que você está fazendo? Não é problema seu! Por favor, não me machuque, por favor! E aí, nerd? Tudo bem? Sim! Ok! Tchau, então! Oh, Emily! Como que consigo a atenção dela? Já sei! Eu preciso impressionar ela! Primeira coisa! Preciso ficar igual ao Edward Cullen! Vamos testar essa aqui! Uh! Acho que não! Vamos mudar! Uh! Vamos testar outra! Meu estilo é Wee Boy! A camisa preta ficou bem em mim! Sou um fashionista! Ops! Problemas traseiros! Alguns segundos e estou de jeans! Homens da moda usam jokers! Olha só essa pulseira! Uh! Uau! Eu sou o Senhor dos Anéis! Último passo! Oh! Maquiagem noturna! Agora estou pronto! Agora eu sou um vampiro! Escondo seus pescoços, garotas! E aí, gata! Oi! Você está estiloso! Ah! Eu pareço um vampiro! Hum! Você quer ser um? Sim! Já que você deseja amor! Eu tenho uma ideia melhor! Ah! Os meus poderes! Estou perdendo eles! Ah! Obrigado! Tchau! Eu sou uma humana de novo! Oh! Minha cabeça! Minha cabeça!